As divas da música cabo-verdiana é o nome da nova exposição do artista plástico António Firmino. A montra está patente ao público no Centro Cultural da Cabo Verde, em Lisboa, e homenageia várias mulheres que celebram a nossa música. António Firmino traz uma nova coletânea ao público desta feita, prestando um tributo às mulheres que, com a sua voz, elevaram a música cabo-verdiana. Ao percorrer as três salas dedicadas à exposição, o visitante facilmente reconhece Cesária Évora, Titina, Maira Andrade, Yana Siagomi, Lura e tantas outras que deram a voz à música de cabo-verde. O artista não se esqueceu, no entanto, de figuras como Ana Procópio, Maria Barba, referências perdidas no tempo, que agora ganham vida nas telas. O comprado da exposição é as livros da música cabo-verdiana de ontem, de hoje e de sempre. Assim, fiz uma espécie de investigação e assim trouxe à memória de todos a figura da Ana Procópio, uma cantora dos anos 80 do século XIX, mais ou menos contemporânea de Eugênio Tavares. Trouxe também a figura muito cantada da Maria Barba, da Boa Vista, uma das primeiras mulheres a divulgar a nossa música em Portugal, nos anos 30, do século passado. E trouxe outras figuras da música. O projeto, que inicialmente contava com apenas 20 quadros, terminou com 35. António Firmino foi mais além. Durante a sua pesquisa, encontrou também artistas internacionais que cantam os vários ritmos do arquipélago. Há uma parte da exposição dedicada às mulheres não cabo-verdianas, que desde sempre divulgaram a nossa música, especialmente a Mórnia Coladeira. Há telas onde aparece uma japonesa que canta a Mórnia Chicoradeira, ou uma cubana, ou uma senegalesa, ou uma americana, ou indiana. Há essa parte, chamei de outras divas cantando o cabo-verde. A exposição Divas da Música Cabo Verdeana ficará até finais de abril, aberta ao público, no Centro Cultural em São Bento. O artista espera ter apoio para levar esta exposição a Cabo Verde.